Começou ontem na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão o Seminário de Varejo, com o objetivo de inspirarem empreendedores a seguirem o mesmo caminho de negócios bem sucedidos em Ribeirão. No primeiro encontro, estiveram como palestrantes o gerente de marketing do Sistema Clube de Comunicação, Rafael Pizzani, e Xalim Saveñago, da Rede Saveñago. Os dois apresentaram as iniciativas de sucesso das duas empresas. Em seguida, ocorreu um debate comandado por Vicente Golfeto, comentarista da TV Clube Band e coordenador técnico do Instituto de Economia da ACI. O seminário lança uma semente, umas ideias e o choque de ideias para poder, germinando as ideias, encontrar soluções necessárias para o país retomar o nível de desenvolvimento que foi deixado. Os nossos parceiros que acreditam no nosso trabalho e que não se conformam com a crise vão em busca de um novo mercado, vão em busca de novos clientes e investem na nossa empresa, consequentemente investindo na sua própria marca, que é o carisma de todo produto. A equipe tem que estar bem alinhada, tem que estar na mesma página do que a diretoria da empresa está. O cliente hoje, cada vez mais, ele está mais exigente e ele vai procurar investir o seu dinheiro no melhor lugar que ele acha que deve investir.